Desde moleque o sonho de pivete Que ainda se procede Lançar uma nave, andar só no barco Rodeado de mulheres Me diz quem não sonha, então pensa igual Ainda não se conhece Só vai conhecer depois que aprender Tá no traje, moleque Desde moleque o sonho de pivete Que ainda se procede Lançar uma nave, andar só no barco Rodeado de mulheres Me diz quem não sonha, então pensa igual Tá no traje, moleque o sonho de pivete Tá no traje, moleque o sonho de pivete Eu vou pra vocês Isso tudo é unzão Cabeça bem embolada Só te deixa amalangão Retirados da lama, pulso O gormão de cadeira andava todo sujo Hoje a hidromassagem é uma coisa de outro mundo É que eu sou fã desse louco mudão Principalmente das pautas que eu falo Já sofri demais, também mereço uma atenção Desculpa coroa por minhas marrocadas Não sou o filho que você sonhava Mas graças a Deus meu som tá em todas quebradas Mais um menor que quer ser MC Nem vou sentar um pouco que me fico Que história triste, geral já cansou de ouvir Hoje é só curtição Então chama os parceiros e as gatas do lado Tudo no meu nome, quero ver geral emblazado E os que me criticam, mas também tá corrompidado Sinto em te dizer, mas mandei com o endereço errado Mais um menor que quer ser MC Nem vou sentar um pouco que me fico Que história triste, geral já cansou de ouvir Hoje é só curtição Então chama os parceiros e as gatas do lado Tudo no meu nome, quero ver geral emblazado E os que me criticam, mas também tá corrompidado Sinto em te dizer, mas mandei com o endereço errado Tá corrompido dos direitos